Sanse, morto em 200 d.C. Seu nascimento foi no ano de 175 d.C. em Yangshin, e sua morte se deu em 5 de maio de 200 d.C. em Dantoo Districte. Sanse foi um general e chefe militar da última época da dinastia oriental e da era dos três reinos da antiga China. Ele era o mais velho entre os cinco filhos e uma filha de Sanjian, que foi morto em combate quando Sanse tinha apenas 16 anos. Sanse se separou do antigo senhor feudal de seu pai, Yuan Shu, e seguiu em direção ao sudoeste da China para estabelecer os seus poderes no local. Com a ajuda de vários homens capazes, incluindo Zanzhou e Zou Yiu, Sanse conseguiu estabelecer a fundação do Oriental, no qual seu irmão mais jovem, Sanquan, mais tarde passaria a ser o primeiro imperador. Após Sanquan declarar-se como imperador, ele honrou Sanse postumamente com o título de Príncipe Yuan de Shang-Chi, o Príncipe Diligente.